Bem pessoal, este vídeo de um material que eu tinha guardado há muito tempo. Praticamente não é reciclado, mas tem coisa reciclada neste vídeo. Neste vídeo eu resolvi fazer um berrante eletrônico, não elétrico, elétrico da choque, eletrônico porque a gente liga no aparelho e pode assabrar que ele saiu o som. Então vamos ver. Este chifre eu ganhei de uma sobrinha minha. Então eu tive a ideia de fazer um berrante para fazer este vídeo. Que este vídeo alguém veja e bote um likezinho lá no meu canal lá. SJ é o Shoa. Só assim eu vou ter mais ideias para fazer outras coisas. Porque eu não pego ideia de internet, não pego ideia de canto nenhum. Eu invento as coisas por minha conta e até agora está dando certo as que eu estou fazendo. E quero fazer muito mais. Só que não quero pegar ideia de ninguém. Também não quero dar demonstração fazendo as coisas que o povo veio fazendo. Eu faço porque eu uso mais material reciclado. E material reciclado a gente não junta tudo dentro de 5 minutos e meia hora nem nada. Demora. Então, vou ligar ele aqui e vocês vão ver como que funciona. Tem a chavezinha que abre e fecha. Tipo o microfone mesmo. Então deixa eu ver se funciona. Eu não sou fazendeiro, mas eu acho que no berrante eu não fui tão mal não. Falta muito eu aprender aí nas coisas. Só que este chifre, muitos que vêm, eu acho que eu acho que no berrante eu não fui tão mal não. Se inscrever aí no meu canal. Pode ser que eu quero mandar fazer. Se quiser eu faço. Tem onde guardar o fio. Tem uma tampinha que depois volta aqui e depois guarda. Então, o vídeo é só isso. Não esqueçam de dar um likezinho no meu canal. E quem quiser fazer um berrante eletrônico é só ligar para o meu celular ou no meu Instagram. E então, direi como conseguirão fazer. Pronto. Do jeito que está aqui, pode enfeitar a estante, enfeitar o cães e tem mais uma. Se quiser ligar no carro, pode ligar no som do carro também que dá certo. Tá legal ou não tá? Tchau, tchau. Não esqueça de mim. SJ, o Shoa. Não esqueça do meu canal. E bote um gostei, um oi, um likezinho lá para mim. Tchau, tchau.